Vamos começar? Pode saudar essa nação aí que tá com saudade de você, irmão. Já fico emocionado, cara. Olha, olha meus olhos aí. Você me fala e fico emocionado, cara. Porque nosso relacionamento com a torcida do Flamengo foi muito forte, cara. Foi muito, sabe? Pra mim, eu fico torcendo tudo agora pro Flamengo. Eu fico torcendo aqui na Argentina, sabe? Brigo com todo mundo. Falo que pra mim Flamengo é o melhor time do mundo, sabe? Por quê? Porque aqui todo mundo falava que River deitava no Flamengo, que River era campeão. Então aí eu brigava tudo agora com eles. Falava pra eles, toma cuidado. A camisa do Flamengo é pesada, amigo. Não é pouca coisa, não, sabe? Quem colocou essa camisa no peito sabe muito bem tudo aquilo que ela representa. Então, cara, pra mim, Flamengo é muito importante na minha vida, sabe? Na década de 70 nós tivemos o grande Doval, saudoso. Tivemos o Fidjol, também grande goleiro. E na década de 90 veio você. E tivemos bons jogadores que passaram depois. Mas com a identificação que você, cara, teve em 90, nós nunca mais conseguimos ter outro igual. Espero até que tenhamos no futuro, né, Manco? Sim. Olha, amigo, na hora que eu cheguei no Flamengo... Vou lembrar uma história. Eu cheguei no Flamengo e fui lá no aeroporto, sabe? No aeroporto internacional. Aí, na hora que eu cheguei lá, sabe? Fui fazer aquele negócio de migrações. Com passaporte na mão. Eu tava com meu pai e meu procurador. Sempre lembro isso aí. Eu tinha jogado no Palmeiras. Tinha feito um bom campeonato, um bom ano. Então, já tava com toda aquela moral, sabe? Na hora que cheguei no aeroporto lá, fui fazer aquele... Aquilo que você faz em migrações com passaporte. Lembro que eu comecei a escutar um barulho, sabe? Muito forte lá. Lá no aeroporto mesmo. Aí, na hora que cheguei aí, encostei no cara, no polícia. Aí eu falei, amigo, que é esse barulho aí que dá pra escutar? Aí o cara olhou pra mim e falou, tudo esse barulho aí é por você. Aí eu falei, por mim? Não, aí eu falei, por mim? É por você. A torcida do Flamengo invadiu o aeroporto, cara. Tá entendendo? Então, isso aí, pra mim, é inesquecível. Aí eu falei pro meu procurador, falei pro meu pai, falei... Eu acho que uma história muito boa começa. Porque, amigo, depois dessa recepção que a torcida me fez, cara, eu tinha vontade de entrar no Maracanã, sabe? E bater a minha mãe se passava perto. Eu vou até te fazer uma pergunta. O Redondo, Fernando Redondo, vestiu a camisa do Flamengo? Não. Então, pra mim, ele é o segundo. Ele é o segundo maior na posição na Argentina. Porque o primeiro é você. E você, além de ser fera. Cara, ó, primeiro lugar, Fernando Redondo não tinha a qualidade daquela canhota que você tinha. Vamos começar por aí. Não tô falando mal dele, não. Grande jogador, também espera demais. Eu acho que ele não tinha mais agressividade na marca, na marcação. Mais agressivo na marcação. Vários aspectos, cara. E o principal, de todos os aspectos. Você vestiu qual camisa que tornou você acima de Fernando Redondo? Essa aí é maravilhosa, cara. Essa aí é maravilhosa. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Todo mundo, quando jogava contra a gente, todo mundo queria trocar camisa comigo, sabe? Comigo, com o Romário, com tudo. Tudo, tudo, tudo aquilo. Aham, aham. Mas os caras, os caras, quando acabavam o show, eles encostavam em mim e falavam, ô, Manco, mas troca camisa aí. Aí eu olhava, olhava pra ele e falava, troca camisa aqui do Flamengo? Essa aqui é? Falei, pô, essa aqui é a melhor do mundo, amigo. Vou trocar, vou trocar com você. Pô, fica, 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 sabe? Fica comigo, pô. Eu vou dar pro meu pai, vou dar pra minha mulher, meus filhos. Pô, eu vou passar pra você. Que fica, fiquei 90 minutos na porrada. Só porrada em vocês, agora você quer a camisa. Não, não, não. Não trocava, não, cara. Então, o manto sagrado não se troca. Não se troca. O manto sagrado não se negocia, amigo. Isso aí que você tem no corpo, não tem preço. Se você quer colocar um preço, você quer colocar um preço, não tem preço. Tá entendendo? Então, nós, nós que jogamos, nós que fomos parte da história desse clube, eu fico com todas elas, cara. Tá entendendo? Ou vou trocar pra quem? Vou trocar pra um cara de Botafogo? Vou trocar pra um cara de Fluminense? Vou trocar pro Vasco? Pra quê? Fico com elas, sabe? Pronto. Eu ficava muito feliz. Só que todos eles ficavam putos comigo. Eles achavam que eu era um cara chato, sabe? Mas não sou chato, não, cara. Sou um cara apaixonado. Sou um cara apaixonado da minha camisa. Interessante, Mancuso. Um dos traços que mais te marcou também, fora de campo até, nos treinos, é a forma que você sempre tratou o torcedor do Flamengo. Você recebia aquela pessoa, você presenteava o torcedor, se você tivesse que apertar a mão e abraçar. Cara, sensacional a atitude e um verdadeiro ídolo rubro-negro, irmão. Essa sinergia com a torcida. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmão? Que todos os torcedores que eles vão no treino, eles merecem o respeito. Porque eles vão de ônibus, vão andando, demoram duas horas pra chegar. Tá entendendo? Então, quanto você demora pra tirar foto com eles, dar um abraço a eles, você perde meia hora, meia hora, como estourando 40 minutos. Mas você dá uma atenção pra ele, e ele vai embora contento, ele vai embora feliz. E no dia do jogo, no dia do jogo, o coração do torcedor é você que tem lá dentro do campo do jogo. Tá entendendo? Porque eu sempre falava, pra jogar no Flamengo, você tem que jogar com a chuteira no coração. Se você não tem a chuteira no coração, pronto. Não joga, não. E se você joga, você passa e você é um jogador a mais. Não fica na história jamais. Agora, se você joga com a chuteira no peito, amigo, e na hora de dividir, você divide. E esse maracaná, cara, ele faz um barulho. Lá em cima, quando você, sabe, quando a bolha fica no teu pé, cara, faz um barulho lá em cima, os caras ficam doidos. Mancuso, você teve uma passagem muito legal pelo Palmeiras, também, um time massa do Palmeiras e tal. Mas, cara, não tem jeito, a tua identificação foi com o Flamengo. A pergunta, com todo o respeito que a gente tem pela instituição Palmeiras, você no Palmeiras, você sonhava em jogar no Flamengo? Olha, eu imaginava, eu imaginava que a coisa era muito boa. Imaginava. Mas nunca pensei que fosse do jeito que foi. Mas sim, eu imaginava, sabe? Imaginava Maracaná, Flamengo, tudo aquilo que representa. mas na hora que entrei no Maracaná, amigo, na hora que entrei lá dentro, falei, agora sim. Agora, que isso aqui, não é para qualquer um. Não é? Não é para qualquer jogador. Sabe? Por quê? Porque eu sempre escutava muita a conversa de que não, mas a torcida da pressão é muito forte, cara. E não dá para jogar tranquilo, sabe? Os meninos ficam tudo atrapalhados. Você fica nervoso. Mas eu vou ficar nervoso com a torcida do Flamengo nas costas? Eu com a torcida do Flamengo nas costas quero brigar com todo mundo. Está entendendo? Para mim, para mim, é um prazer ter aquilo lá atrás. Por quê? Porque os outros caras, os rivais, eles ficam, sabe, atrapalhados porque você vai para cima deles. O juiz, o juiz fica atrapalhado. Está entendendo? Então, você jogador de Flamengo tem que aproveitar. Não tem que ficar pressionado. Está entendendo? A pressão é dos caras. A pressão é para eles. Para quem está jogando contra. É, a pressão é eles. A pressão é eles. Não nós. Flamengo, amigo, no Brasil, tudo. Quando você desce nos estados de Manaus, Fortaleza, Recife, Natal, você desce no aeroporto, você não consegue passar no aeroporto. Flamengo, para mim, é muito mais forte que a seleção brasileira. somente com técnica dá para conquistar essa nação rubro-negra? Não. O que precisa? Dá a receita para nós aí. Não, não. Como ganhar o coração da nação que você conseguiu? Não. Flamengo não é para qualquer um, amigo. Não é para qualquer jogador Flamengo, não. Flamengo é muito especial. Flamengo é um time dos melhores do mundo. Então, você tem que ter muita personalidade, você tem que ter um cara com um culhão, porque na hora que você está para sair no jogo e entrar naquele maracanã, vou te contar. A coisa aí, sabe, se você não tem uma personalidade forte, não tem condição de jogo. e para mim, para mim, tem culhão ou tem personalidade forte, não é só dar porrada. Não é só isso. Você tem que chegar junto, mas você tem que sair para o jogo toda hora. Você tem que sair para o jogo, você tem que jogar. Você tem que apresentar o teu futebol. Não é só dar porrada. Sabe, por quê? Porque eu joguei contra um monte de jogadores que só davam porradas. mas na hora que eles pegavam na bolha no pé, eles não faziam nada. Está entendendo? Então, você para jogar no Flamengo, você tem que ter muita personalidade para sair para o jogo toda hora. Toda hora. E tem que ter muita personalidade na hora, na marcação forte. Porque você, quando você vai dividir com essa camisa, amigo, não perde não. Não perde não. O Flamengo é o maior clube que você jogou na sua carreira como jogador de futebol. Mas não tem dúvida nenhuma. É muita coisa. Flamengo, muita coisa. No mundo tudo. Eu nunca tinha ouvido você falar essa história do seu pai. Na realidade, como foi isso? Ele conseguiu te ver antes do jogo? Como é que foi isso? Ele chegou cedo no jogo, sabe? Então, aí, tinha uma segurança que trabalhava pra gente e aí colocou ele no campo. Aí, na hora que começou a ficar perto a hora do jogo, sabe? E o Maraca tava lotado. Lotado, lotado mesmo. Aí, ele desceu da escada. Aí, nós estávamos fazendo aí a preleção. Aí, ele desceu da escada, ele tava passando mal, sabe? E ele falou pra mim que não aguentava não assistir o jogo lá dentro, que era muito forte. Então, aí eu peguei segurança pra que leve ele pro camarote. Aí, ele deu um abraço pra mim, sabe? Ele chorava. Ele deu um abraço pra mim, falou, falou, filho, você não acredita do jeito que está esse Maracanã lá dentro, cara? Você não acredita. E ele falou pra mim, você tem que ter muito culhão pra jogar esse jogo aí. Aí, deu um abraço pra ele e falei, pai, fica tranquilo aí, vamos ser campeões e vamos comemorar. E eu vou arrebentar, fica tranquilo. Mas, são detalhes na vida que você sabe, não esquece nunca mais, cara. Irmão, uma pergunta bem direta. Romário, você já viu alguém na posição desse baixinho jogar mais do que ele, irmão? Pra mim, pra mim, irmão, eu joguei com muitos delanteiros, Caninxia, Batistuta, conheci Ortega no melhor momento dele, no Palmeiras também, mas, pra mim, pra mim, o melhor delanteiro do mundo da história. Romário. Romário. Ao menos de tudo aquilo que jogaram comigo. Pra mim, Romário, foi o melhor de todos. Maradona foi o mais genial que você viu, meio de campo. Sim, jogando do meio campo pra frente. Sim, o mais genial. O mais genial. Você acha que o Zico chegou perto do Maradona? Como é que você acha? Só que eu não joguei com o Zico, sabe? Eu posso falar com quem joguei. O Zico foi o máximo ídolo nosso, de todo mundo. Eu, de você, de todo mundo. Mas eu não joguei com o Zico. Mas com Maradona joguei. E depois, depois, fui técnico do Messi. Está entendendo? Na Copa do Mundo do Sul África 2010. E vou falar pra você, Messi é sensacional. Você acha que o Messi é o segundo maior já da história da Argentina? E não tem outro. E não vai ter outro. Eu sempre falo aqui na Argentina. Cuidemos de Messi. Porque após Messi, não tem outro igual. Já pensou Messi no Flamengo, Manto? Meu Deus. Já pensou nisso? Quando ele sai e ele arranca, ele passa de dois, três, como nada. Parece que joga futebol de salão dentro do campo. Nunca vi isso. A bola cola no pé. Parece Playstation. Quando uma coisa sacou de cabeleira assim. Pô, arrasta toda vermelha. Aí. Pô, caramba, que vai ser. Incendeia mesmo, meu irmão. Imagina pra mim toda essa galera gritando meu nome. Cara, eu não tinha bolha perdida. Não tinha. Sabe? Eu achava que o maraca era nosso. Era nosso. cara, como é que é ser campeão, Mancuso? Num maracanã extremamente lotado com aquela torcida gritando seu nome. Você consegue se teletransportar pra aquele momento e vender pra gente aqui essa emoção? O que você sentiu naquele momento? A gente consegue, será que consegue expressar pra gente aqui, cara? Dá, dá, amigo, escuta, dá aquela sensação de que você quer abraçar todo mundo, sabe? Eu, queria pular na arquibancada. Se é possível, se é possível, eu queria pular na arquibancada, porque a sensação é que você quer abraçar todo mundo. Quando você comemora o gol, quando você sai campeão, sabe? Na hora que o chuiça pita, você quer abraçar todo mundo. Rapaz, você, desse jeito aí, eu tô imaginando você assistindo a final de 2019, do Amendo e River Plate. Nossa, fiquei doido, amigo, fiquei doido. Escuta, eu moro num condomínio fechado. Aqui tem torcedores do River Plate como um monte, um monte. O que acontece? Assistindo o jogo num silêncio danado, sabe? de repente, de repente, gol do River, todo mundo comemorando, todo mundo gritando, sabe? Puf, 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 aqueles tudo soltando bomba. Aí eu fiquei calhado, falei, tudo bem, não tem problema. Na hora que o Flamengo empatou, comemorei, tranquilo, na boa, sabe? Normal. Mas na hora que o Flamengo fez o segundo gol, aí eu comecei a correr lá dentro de casa, peguei a porta, peguei a porta de casa, fui pra fora, gritava na rua, tava doido, cara. Minha mulher, minha mulher falando pra mim, pô, você tá doido? Eu tô doido, cara. Tô doido mesmo, pô, Flamengo fez gol, Flamengo vai ganhar, Flamengo é campeão, mas fica tranquilo, fica frio, tá louco, pô, eu tô louco, pô. Pô, eu faço o quê? Mas gritei como um doido, cara, como um doido, juro. Nunca, nunca tinha gritado um gol após me aposentar, cara. Mentira? Jura? Não, não. Depois da aposentadoria não tinha gritado um gol desse? Não tinha gritado um gol, cara, mas esse segundo gol do Flamengo, de Gabigol, eu pulei, fui correndo, fui correndo até a rua, cara. Falei, pô, tô doido. Caralho, bicho, sensacional, cara. Antes, antes, amigo, na época minha, falavam de Flamengo por quê? Porque atrasava salário, porque tinha um monte de problemas, não tínhamos CD para treinar. Agora, agora, só fala bem do Flamengo. E isso aí foi feito para a diretoria que trabalha o dia todo, cara. E escolhe bem, e escolhe bem jogadores, comissão técnica, sabe? Depois, lógico, tem que melhorar dia a dia, sempre. Sempre no futebol você tem que melhorar. mas eles trabalham muito bem, estão de parabéns. Está entendendo? Mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu, quando entrava no jogo, eu esquecia de tudo. Eu jogava até de graça para o Flamengo. Porque quando você coloca a camisa, você tem que entrar e jogar. E vai lá, e divide, e vai lá, e tem que morrer. Tem que morrer lá dentro. Pronto. Qual jogador foi mais difícil de você marcar, de você marcar aqui, no Brasil, pelo Flamengo? Quem foi o cara mais enjoado que você marcava? Foi o Marcelinho Carioca. Por quê? Eu ficava irritado com ele, sabe? Porque ele falava tudo na hora da igreja. Da igreja, da igreja, da igreja. E depois, na hora de chegar junto, ele era maldoso. Então, eu falava para ele, você fala uma coisa, faz outra. Quem é o melhor jogador do Flamengo hoje, Mancuso? O cara que mais você gosta de assistir jogar no time de hoje? Para mim, foi o Gabigol, cara. porque sabe o que acontece? Na hora que ele fez o segundo gol e ele saiu para comemorar, eu estava correndo do lado dele, sabe? só que ele foi a comemorar no escanteio e eu fui na rua da minha casa. Hoje, se o Flamengo precisar do Mancuso hoje, ele está pronto para assumir um clube igual o Flamengo com a gestão que tem, com a torcida que tem, nível de exigência, você está pronto? Amigo, está tudo fechado o aeroporto aqui, mas cruzo andando. Andando. Mentira. Mentira, não faz isso não, eu vou lá no rio, vou lá no rio e passo andando, sabe? amigo, o Flamengo está por cima de tudo. Se o Flamengo me precisar derroper, eu estou pronto, está entendendo? Sempre estou pronto. Década de 70, tivemos o Doval que honrou o manto sagrado. Década de 80, tivemos o grande goleiro Fidjol. Década de 90, tivemos um cara que teve uma química muito rápida com a nação que tinha uma pedrada de canhota e que a nação é apaixonada até hoje. Me recurso até a falar o nome. Só que depois a gente não conseguiu acertar mais o pé. Passaram caras bons de bola, mas a gente não teve mais um ídolo argentino, cara. Então assim, vou repetir aqui, Hugo Colace, Max Biancucci, Sambuesa, Bottinelli, Lucas Mugni, Canteiros, Mancuejo, Donati e o Dario Conca que passou passando também. Algum desses que eu falei, Mancuzo, você acha que foi algum detalhe, mas que tem a mística rubro-negra e foi questão de detalhe para não dar certo? Tem algum desses que poderia ter dado certo? Não, mas sabe o que acontece, amigo? Todos os nomes que você falou, todos bons jogadores. Sim, todos bons. Mas não, não, precisa mais outra coisa para jogar no Flamengo. Não é só bom jogador. Flamengo é outra história. Não qualquer um é para o Flamengo. está entendendo? Vocês, vocês, talvez, são todos bons jogadores. Mas para jogar no Flamengo precisa mais uma coisa. É bom jogador, mas aquele outro. Sabe? Para quê? Mancuso, agora eu vou te deixar que não sai ajusta fora do script. Vem na minha cabeça uma pergunta aqui agora. Rapaz, você recebe uma proposta para assumir o clube de regatas do Flamengo. Ó, Mancuso, teremos você aqui na segunda-feira. Estou arrepiado, estou arrepiado. Estou arrepiado. Mas aí você recebe um telefonema também falando, Mancuso, a gente precisa de você na seleção argentina. Não, não, não. Juro, escuta o que eu vou falar para você. Juro por meus filhos, que é o que mais amo no mundo. Eu já trabalhei na seleção argentina. No Flamengo eu não trabalhei ainda não. Se eu tenho essas duas opções, nem penso, amigo. Nem penso. Vou embora para o Rio. Sabe? Vou embora para o Rio e fico à disposição do clube. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81. em 11², em 1177, Em 1191. Em 11 si em 1171. em 1156, em 11%, Obrigado.